Bom dia, alunos! Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade no ensino da matemática. E o tema de hoje é ângulos. Vamos lá entender o que seria ângulos, né? Ângulo, pessoal, é a figura geométrica por duas semirretas de mesma origem. A gente viu na aula passada, a gente estudou os pontos, o plano e as retas, não é isso? Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo três pontos, o ponto R, o ponto A e o ponto H, tá certo? Eles dois aqui têm uma origem, que é esse ponto aqui, tá certo? Que essa origem forma o quê? Do ponto R passando pelo ponto A, eu tenho a semirreta RA, tá? Do ponto R passando pelo ponto H, eu tenho a semirreta RH. Lembrando que a representação, a indicação é as letras dos pontos com uma seta nesse sentido. Mesma coisa com a outra semirreta, tá? A seta aduca para o outro lado, pessoal. Lembrando que é sempre para esse lado, tá bom? Voltando aqui para a questão das semirretas, essas semirretas são os lados do ângulo. Esse ângulo aqui tem esses dois lados, esse e esse aqui, tá certo? Então, já entenderam, né? As semirretas são os lados do ângulo, tá? Já o ponto de origem, que no caso aqui é o ponto R, ele é a vértice, a vértice do ângulo. Tá, pessoal? Não se esqueça desse detalhe. Então, as semirretas são os lados do ângulo e o ponto de origem é a vértice, tá bom? Professor, como os pontos, o plano e a reta, o ângulo tem indicação? Tem sim, tá? Como é que eu faço essa indicação? Eu utilizo as letras, certo? Eu posso começar tanto daqui para cá, como daqui para cá, certo? Então, vamos lá. A, R, H, certo? Qual é a regra? A vértice tem que ficar no meio, vocês estão vendo? Pronto. Segunda regra, bota um chapéuzinho em cima da vértice, tá certo? Esse chapéuzinho indica que é o ângulo, tá bom? Professor, podia ser ao contrário, como o senhor falou? Podia. Podia ser muito bem da seguinte forma, ó. H, R, que tem que ficar no meio, a vértice, não é isso? E o A, tá? E o chapéuzinho na vértice, que é o ponto R, tá bom? Não se esqueça desse detalhe, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo de questão. Ó, Vitória, gosto de brincar com um carrinho em uma pista circular. Veja aí o que ela fez com os carrinhos, tá? Você vai perceber que para cada giro há um ângulo correspondente. Quais são eles? Ó, esse primeiro aqui, vamos lá. O carrinho, ele saiu do ponto S, ó, ponto S, e deu essa volta todinha chegando no ponto C, certo? Ele fez um ângulo de uma volta completa, tá? Esse ângulo de uma volta corresponde a 360, opa, 360 graus, certo? Então, o ângulo completo de uma volta corresponde a 360 graus, tá certo? Não se esqueça. Já nesse segundo, ele saiu do ponto S, o carrinho, e foi até o ponto C passando só a metade. A metade de 360 é quanto? 180, não é isso? Esse ângulo é um ângulo de meia volta, porque vejam que ele só foi até a metade do caminho, não é isso? Ou seja, um ângulo raso, tá certo? Então, 180 é um ângulo raso, tá bom? Já nesse, ele fez apenas um quarto do caminho, certo? Para aqueles que esqueceram a fração, ó, deixa eu partir aqui, eu tenho aqui 1, 1, 1 e 1, tá certo? Ou seja, uma parte de 4, tá? Então, essa parte corresponde a quanto, professor? 90 graus, ou seja, 360 dividido por 4, 90 graus. Esse ângulo de 1 quarto de volta é chamado de ângulo reto, tá certo? O raso é 180 e o reto é 90, tá bom? Professor, e se o carrinho fosse do ponto S até aqui, no ponto C? Tem esse nome? Esse é o ângulo, no caso, o ângulo de 1 oitavo de volta. Mas, na matemática, como a gente vai utilizar números, a gente, usando o transferidor, fazendo a medida, vamos descobrir, desculpa, quanto é a medida em graus do ponto S até o ponto C, tá certo? Mais pra frente, quando eu ensinar o transferidor, a gente vai saber quanto é essa medida, tá? Vamos ver agora ângulos por ângulos, agora, com suas semirretas, tá certo? Esse aí você já conhece, né? A gente falou, é o ângulo reto, por quê? Porque ele tem 90 graus, nem mais nem menos, tá, pessoal? Toda vida que vocês fizerem o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, vou botar aqui, ó, reto, pronto. Não se esqueça que tem que colocar isso aqui. Toda vez que vocês verem isso aqui, ele indica que é 90 graus. Os livros, pessoal, não colocam essa medida, certo? Eles colocam só esse quadradinho indicando aqui, certo? Então, você já tem que saber que é 90 graus. Vocês vão poder ver outros ângulos com suas medidas. Aí, caso apareça esse sem medida nenhum, só com esse quadradinho, é porque ele é 90 graus, tá bom? Ele é um ângulo reto, não se esqueçam, tá bom? Já esse aqui, vocês viram que ele é menor que o ângulo reto, né? Isso, ó, o ângulo reto é essa parte aqui, é isso. E ele tá menor que o ângulo reto. Quando é com este ângulo que tem a abertura menor do que a do ângulo reto e as semirretas não coincidem, é um ângulo agudo, tá certo? Vocês viram que as semirretas não estão na mesma posição, não estão juntas. E fez uma abertura menor que 90 graus, tá? Então, ele é o ângulo agudo, certo? Menor que 90 graus e maior que zero, tá certo? Já esse, vocês viram que fez a metade, né? A metade da volta, como vocês viram lá nos carrinhos. Ele é o ângulo raso de 180 graus, certo? Ângulo raso, tá bom? Veja que a indicação para a marcação do ângulo é o círculo, só no caso do reto, que é aquele quadradinho, tá certo? E esse, nós temos aqui, essa com a abertura deste ângulo, né? Que é maior do que 90, ó. Daqui o traço para indicar que é o 90, certo? E veja que ele tá passando do 90. Quando é maior que o 90, a gente chama de ângulo obtuso, tá bom? Então, só para recordar, quando é menor que 90, é um ângulo agudo. E quando é maior do que 90, é um ângulo obtuso, tá certo? Lembrando que ele não pode ser maior que o raso, tá? Ele não pode, ele é menor que o raso, tá certo? Ele é maior que o reto e menor que o raso, tá? Não se esqueça. O agudo, ele é menor que o reto, tá bom? Não se esqueça desse detalhe. Vamos ver aqui esse exemplo, desse brincadeira dos meninos, né? Veja aqui, ó. O Gabriel e cinco amigos estão caminhando em uma pista circular, certo? Todos partiram do ponto A, daqui ó, ponto A localizado. E estão andando em sentido anti-horário, tá? Lembrando que o relógio, ele vai nesse sentido aqui, né? Então, se ele está ali no anti-horário, é porque eles estão nesse sentido aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Pronto, sentido anti-horário. Josué, de camiseta verde, foi o que caminhou mais. Ele deu uma volta completa na pista. Tá aqui o nosso amigo Josué, certo? Veja aí. Vamos ver aí, cada um separadamente, da posição dos meninos, tá certo? O de camiseta verde, que é o Josué, né? Ele fez um ângulo de uma volta completa. Ou seja, ele completou esse caminho todinho aqui, formando, então, 360 graus no percurso. É isso? Vamos lá para o próximo. Ó, a criança de camiseta amarela, ele está fazendo um ângulo de um oitavo de volta. Ou seja, ele foi desse ponto até aqui e parou, certo? A criança de camiseta azul fez o que a gente estudou, o ângulo reto, 90 graus, não é isso? Já o de camiseta roxa, ele fez o quê? Ele fez um ângulo obtuso, tá vendo? Um ângulo obtuso, tá? A criança de camiseta laranja fez o ângulo raso, que é o de 180, certo? E a criança de camiseta vermelha fez o ângulo de 3 quartos de volta. Ou seja, ele fez esse percurso todinho aqui. Professor, como é que eu vou saber? É simples. Lembre-se que é 90 aqui, não é isso? 90 aqui, 90 graus e 90 graus. Basta você somar esses 3 valores que você vai descobrir quanto grau ele andou. Segue então a agenda. Livro, páginas 136, 138, 139, 140, 142 e 143, tá? Façam, não deixem de fazer. Se tiver dúvida, me procurem. Essa atividade fica para segunda-feira da próxima semana, tá bom? Até mais.